A tocha olímpica, um dos símbolos da maior competição esportiva do planeta, está quase chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje ela vai passar por algumas cidades da região dos lagos, ó, Saquarema, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Vizinha, está quase chegando aqui na cidade olímpica, nesse passeio de revezamento que já conta com 91 dias. Começou no dia 3 de maio lá em Brasília e nesse período a tocha passou por 316 cidades, quase 26 mil quilômetros, foi conduzida por milhares de pessoas. E hoje, 186 sortudos vão ter o prazer de segurar essa tocha, símbolo das Olimpíadas. E a expectativa é grande, claro, para a chegada da tocha olímpica aqui no Rio de Janeiro, chegada que está prevista para quinta-feira. Na sexta-feira ela vai entrar magistralmente no Maracanã para fazer a abertura dessa competição, que é a maior competição, como eu já disse, do planeta. E é a primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul. Daqui a pouquinho, às 9 horas, 9 e 10 da manhã, está prevista uma entrevista aos jornalistas aqui no Rio Media Center, onde nós estamos no centro do Rio de Janeiro, para explicar como é que vão ser esses últimos 3 dias aí de revezamento da tocha olímpica. E a gente volta aqui para contar tudo para vocês. Do Rio de Janeiro, Luana Karen.